E aí, pessoal, tudo certo? Tá aqui começando mais um podcast, dessa vez aqui, episódio 58. Se eu não tô errando aqui a conta de matemática, porque, né, já faz dois meses que a gente tá sem fazer podcast. E hoje, pra voltar, estamos aqui com um cara que vai entender um pouquinho sobre um modelo de negócios um pouco diferente, um pouco novo, vamos dizer assim. Então, fala aí, co-o, desculpa se eu tô falando errado também, co-o e fundador da Alligator, fala aí, Pedro Santana. Por isso que eu odeio esse mercado de startups que fica trazendo siglas em inglês necessárias. É o CEO, mas nada mais é o CEO do que o diretor de operações. Então, inclusive, na Alligator, todo mundo chama de dirops, justamente pra evitar esse tipo de coisa. Mas, prazer em estar aqui, Luan e Matheus, muito obrigado pelo convite. Então, pra quem não me conhece, sou o Pedro Santana, diretor de operações da Alligator. Um dos co-fundadores também da companhia. Tô lá desde 2016. Top demais! E, com certeza, vai rolar muitas histórias aí. Talvez até além do Alligator aqui, porque ele já, no off aqui, revelou um outro negócio aí que ele teve. Algumas outras curiosidades dele. Mas, pra não enrolar demais, já vou apresentar aqui meu parceiro de todos os podcasts. Fala aí, Matheus Orlando! E aí, pessoal, tudo certo? Então, depois de um hiato de quase dois meses aí, o podcast tá de volta. Então, Pedro, muito obrigado por topar trocar ideia com a gente. E queria lembrar vocês de seguir o podcast nas redes sociais, arroba podcast.br. E também o Pedro, no arroba Santana do Alu. Pedro, então, cara, pra gente começar um pouco nossa conversa, conta um pouco pra gente quem é o Pedro. E quem é a Alu? É a Alu ou o Alu? Cara, é do jeito que você quiser falar. A AluGator é unissex. A gente, infelizmente, não teve o luxo de nascer nos Estados Unidos pra ter um pronome que fosse indefinido. Mas, do jeito que você quiser, tá ótimo. Eu, pessoalmente, falo a AluGator e o site da AluGator. É uma maravilha. Então, é interessante colocar também que Pedro teve um fenômeno interessante no meu nascimento. Que, na época que eu nasci, tinha uma promoção nos cartórios de todo o Brasil. Que o primeiro Pedro que você registrasse próximo era de graça. Então, pode chamar de Santana, porque... Essa promoção existe até hoje, eu acho. Pois é. Junto com os dos Gustavos, Gabriels e Lucas. Então, é uma promoção muito comum nos cartórios de todo o Brasil. Mas pode chamar de Santana. Sou natural de Belo Horizonte. Nascido e criado. E sempre fui uma pessoa que teve um valor muito específico que acabou me levando ao empreendedorismo. Que é o valor de liberdade como algo muito presente na minha vida. Então, sempre fui uma pessoa muito entusiasta desse tipo de iniciativa. Que dava mais liberdade de escolha, liberdade de oportunidade. Coisas nesse sentido. Então, sempre fui muito pra esse lado. E, voltando alguns passos pra trás. Basicamente, sou um cara que tem algumas peculiaridades. Então, desde crítico de cinema. Como vocês podem ver, um cenário que eu tinha um canal chamado Abaixo da Crítica. Existe lá ainda. Se quiserem visitar lá, youtube.com.br Abaixo da Crítica. Canto ópera, sei, resolveu o Cubo Mágico em 40 segundos. Enfim, sou um cara com interesses relativamente diversos. E comecei fugindo de um desafio. Então, quando eu estava lá no ensino médio, eu decidi fazer direito. Meramente porque, ao mesmo tempo que eu não queria fazer nada envolvendo exatas. Eu não tive coragem de seguir psicologia que eu queria fazer. Porque a amiga da minha mãe, dona Sônia, que é psicóloga, me xingou. Falando que existia mercado, que eu ia ser pobre, sei lá o quê. Infelizmente, não tive a personalidade de ir contra essa recomendação. E também não quis fazer relações internacionais. Porque minha irmã me xingou. Falou assim, tem um curso muito legal. Você quer ser diplomata? Eu, não. Você acha legal o curso? Não. Você acha legal o curso, faz depois. Faz algo que vai ser útil. Então, eu acabei fazendo direito. Sou formado em direito pela PUC Minas, da Unidade Liberdade. E, antes disso, fui professor de inglês. Fui tradutor. Já fiz bastante coisa mesmo. E a minha jornada acabou no Lugato por conta do Cadu. Que é meu melhor amigo desde 2003. Eu gosto de falar que são 20 anos de amizade. Você vai perceber, você que é mais atento com exatas, que essa conta não fecha necessariamente. Se for uma perfeita, né? Porque seriam 19, mas eu acho que 20 anos de amizade é uma coisa mais vistosa. E ele, lá em 2015, me chamou e falou assim, Santana, pô, você que estava precisando pendurar uns quadros na parede de sua casa. Como você tem um quadro gigante aqui, etc e tal. Você lembra quando você ficou puto? Porque você teve que pagar 250 reais para usar uma foradeira por 5 minutos? Aí, aham. Então, você não precisava da foradeira. Como não, Carlos? Está vendo o quadro aqui? Não, você precisava do furo na parede. Ah, o que você está falando, César Eduardo? Ele falou, não, estou fazendo um curso aqui na Perestroika, que está fazendo um curso de empreendedorismo criativo. E ele viu essa palestra da Rachel Botsman, que ela fala justamente desse conceito de economia circular, de como é que o Uber é a maior empresa de transporte do mundo, não tinha nenhum carro. A Airbnb virou a maior empresa de hospitalidade do mundo, não tinha nenhum quarto. E que, às vezes, a gente não precisava da foradeira, mas sim do furo da parede. Aí o Cadu falou assim, pô, será que não tem outras coisas nas nossas vidas que a gente tem exatamente essa relação? Que você não precisa de ter a propriedade de determinada coisa para ter acesso aos benefícios que ela gera? E aí eu falei, não, legal. O que você está pensando sobre isso? Ele falou assim, não, eu estava pensando em fazer tipo um marketplace de aluguel, imagina uma OLX, só que para alugar as coisas em vez de comprar. E aí surgiu o Alligator em 2016. Obviamente, a gente já passou por algumas pivotagens desde então, mas sempre a gente voltou para uma mesma missão, o mesmo propósito, que é mudar o consumo no mundo. E o que isso é em termos mais pragmáticos? Mudar o consumo no mundo? Dar acesso às pessoas, no nosso caso aqui, eletrônicos tipo A, que realmente sou uma pessoa muito voltada à liberdade. Você vai ver que no meu braço tem uma cobra tatuada com libertas erga homens, então realmente é um valor muito crítico da minha vida, do Cadu também. Isso primeiro se deu como marketplace de coisas, depois a gente percebeu que era muito difícil manter a qualidade do serviço nesse sentido, porque chegava lá o Luan e colocava uma GoPro que ele não usava há um ano, aí o Matheus ia lugar. Então o Luan nem sabia se a GoPro estava funcionando ou não. Ou mesmo, às vezes, o Luan já tinha vendido essa GoPro e ela tinha ficado na Lugator, porque não era um negócio que era igual a Rápio e a Uber que a pessoa poderia viver de uma renda extra disso. Então não tinha aquela demanda tão consolidada e muito menos a oferta. E também tinha o famoso caso que chegava lá, o Matheus tinha alugado a GoPro do Luan, o Luan foi para a balada na sexta, acordou no sábado naquela puta ressaca e falou nossa, mas eu não vou dirigir 10 quilômetros para entregar essa GoPro por causa de R$40,00 nem a pau. Então a gente primeiro centralizou a demanda desse marketplace e virou o maior player dentro dele. Então a própria Lugator tinha o estoque, eu e o Cadu colocamos nosso dinheiro para comprar o estoque, inclusive desenvolvemos nosso primeiro produto de investimento assim, a gente pegava parte da rentabilidade do aluguel. E fomos só nichando. E aí chegou 2019, a gente olhou para a cara um do outro, estava lá com oito pessoas faturando uns R$500 mil por ano e falou pô, a gente está realmente mudando o consumo do mundo atendendo três dúzias de fotógrafos em Belo Horizonte, porque os caras fotógrafos eram um público mais LTV, o cara podia usar o aluguel para ganhar dinheiro, ele podia alugar um drone para fazer uma filmagem aérea, alugar uma lente diferente, uma câmera diferente para um casamento que ele ia filmar, etc. Então a gente pensou, pô, porque a gente não faz um modelo mais localizado assim, que a gente disponibiliza o produto por mais tempo e de fato muda a relação de consumo que a pessoa tem, porque só o aluguel.au de 3 a 60 dias não muda o comportamento da pessoa em relação à compra, só é um very nice to have, como a gente chama, não é um must have, é um reservador latente. Então o cara falou assim, pô, a gente não faz isso com o iPhone, porque a gente não tem estoque de iPhone, não, mas a gente faz um just in time. Então a gente faz as assinaturas, mete elas em notes, capta o dinheiro com o nosso produto de crédito, de renda fixa e tudo mais, e aí a gente manda para o usuário final. Então é assim que a gente estruturou o Alligator do jeito que é hoje, o Alligator, o serviço de assinatura, que a gente chama internamente de Alligator Lite, que em breve será projeto também de um rebranding, já deixando aí o spoiler para os ouvintes do podcast. Não é o Alligator, mas o serviço de assinatura. Então tem essas três pontas, assinatura, crédito e final de assinatura, e hoje a enorme maioria dos nossos usuários renova, depois de um ano, então a gente tem muito aquele fluxo de safra par, safra ímpar. A galera que faz do iPhone 11, 13 para o 15, 12, 14 para o 16, e chegamos hoje em pouco mais de 5 mil assinaturas ativas, partindo do zero lá em 2020 nesse modelo de assinatura, já com mais de 80 colaboradores no Alligator, aí vocês querem lá no Instagram do Alligator, também é o Alligator Oficial, tem lá o Pantanal, para vocês verem como é que é o nosso escritório, porque era a Lagoa do Jacaré, nosso escritório antigo, então a gente foi para um lugar maior e virou o Pantanal. E estamos aí hoje. Além disso, eu continuo fã de cinema, mas não tenho abaixo da crítica, mas ativo, o último vídeo dele foi em setembro de 2020, eu acredito, e hoje estou dedicando aí meu tempo a mudar o consumo no mundo. Cara, muito massa. Eu queria te perguntar, você falou que vocês tinham uma empresa que já tinham um faturamento legal, 500 mil reais por ano, salvo engano o que você falou. E cara, eu queria te perguntar então, em time que está ganhando, se mexe? Então, depende, porque é nada mais perigoso do que a resposta certa para a pergunta errada. Então, o modelo de aluguel de equipamentos fotográficos, como o modelo de negócio funciona? Funciona. Só que aí, você vai incorrer em algumas situações. Você está disposto a ficar 40 anos fazendo o seu estoque girar, e comprando e vendendo, etc e tal, para chegar em uma escala que você consiga ter um impacto nacional? Se sim, talvez seja uma opção. O Caís começou com cinco fusquinhas. Então, depende muito do seu objetivo. Se for para ser um modelo de negócio que vai te sustentar, sustentar a sua família, se vai ser um comércio do bairro, etc e tal, acho perfeitamente viável. Agora, não atende à necessidade que a gente queria, que era de realmente causar um impacto na vida de um bilhão de pessoas. É aquele negócio de, mano, no Brasil, a gente pode ficar sentado, reclamando que a estrutura tributária é ruim e tudo mais. Inclusive, eu posso xingar aqui. Cara, a vontade. Assim como você defende a liberdade, o podcast também. A estrutura tributária é uma merda. Vai aqui, né? Então, a gente poderia sentar, ficar de perninha de índio lá, rabugento, falando disso, ou a gente pode fazer alguma coisa para tentar mudar. Então, o serviço de assinatura nada mais é do que uma alternativa para esse cenário que a gente vive. Nos Estados Unidos, que o americano médio ganha 4 mil dólares e o iPhone mais barato com 700 dólares, o impacto do aluguel seria muito menor do que no Brasil, que o salário médio é 2.300 reais. Como já falei, o Jorge Paulo Lema está nessa média. Então, ele chega lá muito para cima, para você ter ideia. 71% dos brasileiros ganham abaixo da média do brasileiro. E o iPhone mais barato da linha 13 é 6.599. Então, aqui a gente tem uma dor de acesso muito latente. Da mesma forma que a gente tem essa dor aqui, a gente tem essa dor no México, na Colômbia, na Índia, enfim, no mundo menos desenvolvido como um todo. Cara, muito massa. Eu vi que na Alligator existem outras categorias de produto além dos celulares. Aqui a gente fala muito do iPhone. Eu acredito que o celular e o iPhone em si seja o carro-chefe. Mas hoje vocês estão voltando mais para um foco só em celulares ou vão continuar com essa diversidade, tipo assim, de alugar videogames, alugar notebooks, alugar esses outros tipos de equipamentos? Para hoje, o iPhone é quase a integridade da nossa carteira. Se você colocar, claro, tem também AirPods, Apple Watch, etc. e tal. Mas o nosso foco nesse mercado é muito forte. Agora, a gente tem, obviamente, o plano também de voltar a diversificar esse catálogo de produtos. Não deve ser um plano para 2022, deve ser mais para 2023. Até porque a gente tem um benchmark muito forte que é a Grover. A Grover, eu gosto de falar, que é o maior alugueito do mundo. Eles fazem o mesmo serviço que a gente lá no Alemanha. Eles têm 600 mil ativos na rua. Então, eles são pouco mais de 100 vezes maiores que a gente. E para você ter ideia, por exemplo, a maior rentabilidade que eles tinham, a linha de maior rentabilidade que eles tinham, era a televisão. Então, a nossa ideia é, eventualmente, o alugueito ser... Porque a televisão não é roubada, você tem que ser assinada por muito tempo, etc. Então, acaba que a ideia, no longo prazo, é que o alugueito seja um ecossistema que seja o varejo do futuro. Então, a pessoa já tem centralizado, obviamente, pô, é uma puta porta de entrada, você está na mão da pessoa todo dia, né? E é o produto que é mais desejado, digamos assim, dos eletrônicos tipo OE, até porque é uma questão de necessidade, né? Todo mundo hoje tem celular, senão você está meio que alienado em relação ao funcionamento em sociedade. Não sei como é que o Ed Sheeran consegue, juro. Ed Sheeran, desde 2015, não tem smartphone. Acho inacreditável também. Mas, quando a gente for expandir nosso catálogo para televisão, geladeira e produto de bebê, eu não preciso procurar a pessoa que acabou de mudar para São Paulo porque ela está buscando um novo emprego ou o pai de primeira viagem e a mãe de primeira viagem. Essa pessoa já vai estar na minha base. Tanto que hoje eu tenho um problema que todo mundo vive me falando que é um problema ótimo de se ter, que é ter excesso de demanda. Mas continua sendo um problema, que a galera que gostaria de ter esse problema continua sendo um problema, tá, galera? Que a gente tem hoje 400 mil pessoas em fila de intenção e a gente não consegue atender todas essas pessoas. Primeiro, pelas estruturas que a gente tem hoje de captação para colocar esses produtos na rua e, segundo, por questão operacional mesmo. 400 mil produtos é coisa pra caramba. A gente ainda tem muito mercado para atingir, para esgotar dentro da lógica dos smartphones. Afinal, se você pegar o volume lá do Google Trends, você pode juntar Samsung e Xiaomi e multiplicar por dois e você não chega na Apple e, mesmo assim, a Apple é terceiro de market share no Brasil. Você tem 13% só. Então, pô, onde está esse gap? Onde é que está esse público de pessoas que querem ter um iPhone, mas não podem por algum motivo. O motivo é porque não tem renda ou não tem crédito, obviamente. Então, a gente ataca esse público e também o próprio público que já tem Apple, mas é um celular mais antigo. Mais da metade dos iPhones do Brasil estão dos 7 para trás. Então, pô, um dos focos da Luguel também é chegar naquela pessoa que está procurando para comprar um iPhone 8 e falar, pô, às vezes faz mais sentido você assinar um iPhone 11. E vai ficar, inclusive, mais barato comprar um iPhone 8. Você vai ter capa em película, proteção contra furto e roubo, uma experiência mais completa, né? celular reserva em casa de dano. Então, acaba sendo não só um produto mais barato, um serviço mais barato como algo que centraliza o relacionamento do consumidor com o que importa, que é, mano, o benefício que o seu iPhone gera. Você não quer ter encheção de saco de revenda, de assistência técnica, de seguro, de nada disso. Então, a gente pretende resolver essa dor e uma vez que está resolvido para o iPhone, fica muito mais fácil a gente expandir para robôs, aspiradores e Nespresso também. Belos exemplos. Robôs, aspiradores e Nespresso. Pedro, cara, eu queria te fazer uma outra pergunta sobre esse problema que você falou do excesso de demanda. Primeira, são duas perguntas, na verdade. A primeira delas, qual seria o maior problema de vocês hoje em dia, assim, como negócio? Qual que você vê que é o maior desafio? Cara, sempre tem vários, né? O nosso foco desse ano, especificamente, é em escalar nossos estudos de funding. Então, você pega, nosso objetivo de 2020 era um objetivo atrelado exclusivamente a faturamento. Então, a gente precisava faturar 4 milhões de reais. Eu acho que era o objetivo específico. E aí, a gente chegou lá e falou assim, pô, peraí, então a gente focou no objetivo que a gente escalou muito o número de assinaturas, de vendas, mas a gente não escalou na mesma energia os mecanismos que colocavam esses iPhone na rua. Então, a gente teve muitos problemas de atraso. Lógico que teve vários problemas de cadeia de fornecimento, porque foi ano de pandemia e depois teve o próprio problema de fornecimento que a gente era muito concentrado em um fornecedor só, etc e tal, mas para 2021 a gente já colocou outro objetivo que não era relacionado diretamente a isso. Era de 5 mil assinaturas. Por quê? Porque fazer a assinatura e botar o produto na rua também envolve captar o dinheiro necessário, enviar o celular, etc e tal. O objetivo estrela norte da Lugator para 2022 é relacionado à captação de investimento. Então, ele é de captação de 200 milhões de reais, já deve ter visto nas matérias da exame, etc e tal, que a gente já tem uma parte disso aí comitado, mas isso também envolve a escala do nosso próprio produto de investimento, o nosso core bank é o Lugator Invest, que a gente tem um produto de renda fixa que a gente lida direto com o usuário final, pessoa física e dá um produto que tem rentabilidade de 11 a 20% ao ano, dependendo da duração do contrato e do volume de dinheiro investido com o ticket mínimo a partir de 25 mil reais. A gente também está conversando um pouco com grandes players que vão colocar uma paçocada de 30 milhões de dólares uma vez. Então, esse é o grande ponto do Lugator em 2021. Claro, a partir do momento que esse problema é resolvido, você tem um comit de 200 milhões de reais para colocar os arfões na rua, aí você vai entrar nas questões operacionais de escalar o serviço para isso, escalar a tecnologia de análise de risco, escalar o time de logística, escalar a nossa tecnologia de atendimento para ter mais envolvimento de chatbot, de atendimento oficial para poder escalar de fato. No Nubank você tem 2 mil, 3 mil XPers, se eu não me engano, para 48 milhões de clientes. Então, imagina se não tivesse um nível de automatização grotesco, você não conseguiria não ter tipo quatro prédios de atendentes. Então, no... nosso roadmap, como a gente tem essa visão muito B2C pulverizada, a visão que talvez a galera frasearia como um objetivo megalomaníaco, de ter um bilhão de assinantes, você precisa ter também um nível de escalabilidade que passa muito por tecnologia, passa muito por melhoria de processos internos. Cara, e sobre essa questão das captações que você falou, eu queria te perguntar como que é esse processo? porque eu acho qualquer um que curte empreendedorismo tem uma curiosidade de saber como que é o por trás de uma negociação, como que você chega no investidor, como que funciona tudo isso. Aí você fala da captação de dívida ou da de equity? São procedimentos ligeiramente diferentes. Cara, você pode explicar um pouco melhor? Sobre as da matéria da exame, mais especificamente, por exemplo. Porque a da exame, por exemplo, o investidor que entra lá naquele comit, ele não tem nada de participação na Lugator. Então ele está investindo especificamente na compra dos ativos. Então vira uma lógica mais de fundo de hedge, de hedge fund. Então a gente capta um dinheiro, aloca esse dinheiro em uma carteira de ativos, performa esse dinheiro, coloca aí uma rentabilidade em cima dele, liquida e paga os investidores e paga a própria Lugator. Então essa lógica que a gente adotou que é muito próxima da Lugator também. Então, por exemplo, com esse dinheiro de 200 milhões de reais, a gente vai ter mais ou menos 30 mil aparelhos na rua. Esses 30 mil aparelhos na rua rendem X por ano e com esses X por ano a gente paga o investidor na dívida. Eu achei que ele tinha comprado o Equity, que é o mais comum. Exato. É o que você mais vê em startups, faz uma rodada. Por exemplo, a gente também está agora numa rodada de captação de Series A. Então a gente deve levantar também um volume significativo para a participação na empresa. E a gente não fez isso ainda com institucionais. Então a gente já teve lá atrás um investimento longe do Renato Freitas, por exemplo, que era a Citiôr da 99. também tivemos um processo de Equity Crowdfunding lá em 2018 com o pessoal da XSEED que a gente levantou uma rodada que acabou virando marginalizadamente produtos e estoque. Então a gente não pretende fazer isso de novo porque foi uma pequena loucura na época, mas enfim, acontece. E também dinheiro de Friends and Family que foram os dois primeiros investidores anjo que eram mais próximos. Mas fora isso, desde 2019 a gente não trata com nenhum tipo de investimento em Equity. é aquele negócio quando em 2021 a gente teve a oportunidade de fazer isso e falou assim não, não estou precisando do dinheiro e tal vamos esticar a valuation e agora em 2022 que a gente está querendo ir atrás do Series A e falou assim não, nossa, o mercado está ruim e a macroeconomia e sei lá o que é muito engraçado sempre tem esse dilema de timing de quando captar e por que captar. Saquei, saquei. E eu queria perguntar uma coisa que você falou do modelo da Lugator da Lugator vocês focam hoje bastante em B2C e eu queria saber se é um plano ou se existe alguma coisa hoje para B2B, por exemplo, o negócio quer alugar 100 notebooks para os funcionários deles, quer alugar, às vezes quer alugar celular para os funcionários deles como benefício ou algo desse tipo isso existe hoje ou é um plano? Cara, a gente tem muita raiz e mentalidade B2C, nosso plano de negócio. O B2B funciona? Funciona, mas é porque também a prioridade do B2B é outra, tanto que já é um mercado bem atendido, então alguns pontos por que a gente ainda não tem B2B e ainda não está no nosso roadmap. Primeiro, esse mercado como eu já disse já é bem atendido, já tem empresas como a EMC, Agasus, Plugify, Microsity, várias empresas que tem centenas de milhares de máquinas já alugadas para outras empresas que atendem bem esse mercado, inclusive os nossos próprios computadores da Lugator que a gente disponibiliza para os colaboradores, para os funcionários, eles são alugados, eles são da EMC. então a gente vê que isso existe bastante. Segundo, que é um tipo de mercado que dificulta, por exemplo, o nosso modelo de cobrança, porque a gente tem uma parte significativa da nossa carteira que é na cobrança na cabeça, então pensa no Logueto, no modelo próximo, por exemplo, a HBO ou a Disney Plus, você tem o plano no alto, você tem o plano mensal, hoje boa parte do nosso usuário está no plano no alto, então isso, em uma lógica de fluxo de caixa e da nossa estruturação de custos, a gente utiliza basicamente ter esse dinheiro do caixa para rodar a empresa, o dinheiro que a gente capta do Investor é exclusivamente destinado para a compra dos iPhones, então tem essa dificuldade operacional que no modelo de empresa eles não vão pagar adiantado, 36 meses ou 24 meses ou 12 meses, eles vão ter que pagar no mês a mês, inclusive a maioria desses contratos de empresa são justamente feitos para fecharem, um contrato ele fecha o ciclo de vida inteiro do produto, então o contrato de 36 meses ele vai ser 80% a mais do que o valor do produto que você vai pagando justamente no mês a mês porque a lógica da empresa é de preservar o fluxo de caixa, então esse é o ponto número 2. E o ponto número 3 é o mecanismo de cobrança, então hoje no meu mecanismo de análise de risco, na nossa tecnologia de análise de risco, a gente consegue aprovar 80% das pessoas, a gente aprova muita gente e a gente tem um índice de sinistralidade muito baixo, metade, um terço do mercado, por quê? Porque é um processo proprietário que a gente desenvolveu internamente com fatores tanto empíricos quanto fatores de análise de crédito, análise de risco e tecnologia e tudo mais e um dos mecanismos que me permite isso é que hoje se o cliente do Alligator eventualmente depois de 30 dias não devolver o produto depois da finalização do contrato dele, ele para de ter a opção de renovar e poder fazer upgrade, esse cara eu não mando ele para a SPC, eu posso mandar ele para a cadeia, por quê? Porque o produto está nosso, então se o cara não devolve, ele está no cenário de apropriação indébita, não é no cenário de risco comum e isso eu não consigo fazer para a empresa por exemplo, então a gente perde um mecanismo de cobrança possível que a gente tem hoje que obviamente a gente não precisa utilizar muito porque o nosso processo de risco já é muito assertivo nessa tecnologia de risco mas quando é necessário você tem essa ferramenta adicional de não só ser um mecanismo cível mas penal também para a cobrança desse ativo. Massa, massa. Eu fui, na realidade antes quando eu era mais novo eu achava que esse modelo de alugar eu não via tanto sentido até que uma vez eu conheci um dos caras que é um dos mais ricos aqui da minha cidade eu sou de Campo Grande ele tem uma das maiores empresas que é uma empresa de impressora aí toda vez que alguém falava isso que as caras falavam tipo assim mano, por que que o cara é rico com impressora isso não faz sentido aí tipo quando o pessoal foi entender que tipo assim cara, ele aluga impressora para todas as gráficas da cidade para o governo da cidade tá ligado então roda milhões e milhões tipo demais no centro-oeste inteiro então eu fiquei caraca velho faz sentido a AMC os dois maiores clientes dela se eu não me engano no momento pelo menos tá um entre os maiores tá você falando besteira me corrigindo nos comentários quem souber mas são a prefeitura de Betinho e a prefeitura de contagem com 7 mil máquinas de uma vez é foda é foda cara venda para o governo em escala e já era a gente não pretende trabalhar com isso nunca mas é é cara realmente é um negócio educativo outra pergunta que eu queria te fazer e a Alexa pelo jeito quer falar por aqui mas cara eu queria te perguntar pelo fato de vocês terem aí uma lista de espera de 400 mil pessoas você vê isso como um fator para investir menos em marketing para ter uma estratégia de marketing diferente ou simplesmente acho que tem que continuar mantendo um marketing bem nossa me enrolei aqui você entendeu a pergunta eu acho e diminuir o valor das campanhas de marketing entendi entendi mas a lista de espera é a técnica de intenção então como é que é a construção dessa lista de espera a pessoa conhece a Lugator ela vai lá na nossa landing page aí cadastra além de os suspeitos comuns tipo nome telefone e-mail etc para a gente entrar em contato com a pessoa ela cadastra também se ela trocou de celular recentemente se ela pretende trocar de celular recentemente faixa de renda interesses perfil de consumo etc e tal e aí a gente tem a construção dessa fila de espera que é o principal lugar que a gente pega os leads para liberar as assinaturas obviamente essa fila de espera se eu liberasse todo mundo hoje teria uma conversão de 100% não teria porque a galera tem gente nessa fila de espera que já comprou o celular que agora não está mais no momento de fazer a assinatura tem gente que cadastrou um ano e meio atrás etc mas se eu libero todo mundo de uma vez eu tenho confiança que eu faria um volume significativo sim aí o maior impeditivo é justamente conseguir a escala suficiente na captação de crédito para não gerar um problema de atrasos que já basta eu ter problema de microchip e de cadeia de fornecimento se eu gerar problema de atraso para o meu consumidor eu estou avacalhando então a gente tem muito cuidado em fazer o equilíbrio dessa curva de demanda agora a gente tem uma a gente acha importante continuar nutricionalista porque justamente primeiro que é o público que vem acaba sendo atingido depois pelo remarketing quando eu tenho uma campanha igual que eu estou hoje por exemplo o Luan estava falando que ele estava esperando o cupom de desconto da Logator então hoje até o dia 4 de fevereiro a gente está com campanha de Pix e Boleto e Pix e Boleto estão com 15% de desconto lá no site aí o cara mandou a braba aí o cara olha só o Luan estava me pedindo no off está aí a campanha está rolando então por exemplo a gente dispara esse tipo de campanha primeiro sempre essa lista de clientes que já estão na lista de intenção que o cara já conhece já está conversando há algum tempo etc e tal então é muito comum que a gente retroalimenta essa lista primeiro para ficar sempre o público quente para ter o remarketing e também para quando eu tiver o lançamento de uma nova linha de produto que talvez aquela pessoa já não faça sentido o iPhone mas talvez aquela pessoa esteja extremamente interessada em assinar uma geladeira por algum motivo então eu sempre vou me valer dessa base para fazer essas assinaturas até para privilegiar o cliente que já conhecia a gente antes que já teve contato com a gente por influenciador e sobre o investimento em marketing em si se você pegar empresas do nosso tamanho e operações parecidas com a nossa a gente tem um investimento proporcional em marketing menor por causa disso também se você pegar a própria Grover os caras estão falando em alguns milhões de euros por semana em tráfego pago então porque lá novamente o problema é muito menos latente lá é uma questão muito mais de estilo de vida do alemão fazer um consumo mais inteligente e ter uma conveniência maior pela assinatura do que é uma situação de necessidade igual aqui no Brasil massa eu acredito também tipo assim quando eu vi não foi a primeira vez que eu vi mas a última vez que eu vi alguém falando sobre aluguel de um iPhone era um iPhone 13 última geração e tal ele tipo assim fez uns stories falando tipo assim sempre alugue e aí eu fiquei com isso na cabeça porque tipo assim o iPhone 13 apesar de quando a gente for comparar o preço de mercado dele tipo o preço de mercado dele é puta merda tá ligado extremamente absurdo mas o preço de aluguel ainda é alto pra maior parte tipo assim parceira das pessoas e eu tipo assim fui só perguntar pro influenciador porque que ele tem essa opinião de sempre alugue e aí ele me ensinou uma lição que pra mim é tipo eu vou levar pra vida tudo agora qualquer coisa que mobilize uma grande quantidade de dinheiro muito muito rápido vai te prejudicar porque tudo bem você não vai conseguir vender o iPhone depois porque você só vai ter alugado mas o que tu faz com o dinheiro que fica no teu bolso naquele momento é o que faz a diferença e aí eu tipo pensei poxa a pessoa que tem oportunidade de ter mais dinheiro ela vai fazer mais dinheiro e a outra ela vai tipo sobreviver tá ligado tipo a pessoa com mais baixa renda ela vai ter dinheiro pra conseguir viver uma estabilidade muito maior do que ela teria se ela parcelasse um iPhone e pagasse depois uns juros ainda mais absurdos perfeito e ainda tem outra questão que a gente tem uma divisão muito clara né desse público que tá vindo de um Samsung A30 do NGK12 de um Moto G7 ou do iPhone 5,6 pro iPhone 11 que é o público que representa melhor o brasileiro médio que é um público mais de necessidade mesmo igual eu falo e tem um público mais de oportunidade que eu gosto de falar que é o que ao invés de comprar um apartamento no Leme tá alugando no Leblon que é o cara que já gastaria 2.500, 3.000 reais por ano num celular e tá saindo do prêmio pro super prêmio então nosso segundo aparelho mais assinado por exemplo é o iPhone 13 Pro Max o primeiro iPhone 11 então ilustra muito bem isso e além dessa questão de imobilizar você tem uma situação que a galera por exemplo todo mundo fala que vende mas qual por exemplo foi a última vez que você revendeu um celular seu? eu nunca revendi um celular meu na minha vida uma das vezes que eu converso com a pessoa é muito comum que ela falasse ah mas eu posso revender qual foi isso que você revendeu é um negócio que beleza existe essa possibilidade mas a galera faz de fato igual por ah mas eu vou ter que assinar eu posso assinar um seguro qual foi o que você fez no seguro de celular? a pessoa fala assim não peraí veja bem então as vezes o benefício hipotético que você teria da propriedade ele é isso ele é hipotético a maioria das pessoas vai continuar não revendendo o celular quem vai usar por 2, 3, 4 anos vai usar até quebrar ou então vai passar pra um primo pra avó pra mãe etc quando for comprar outro aparelho você ficou 3 anos com um Samsung S21 e depois você passou ele pra sua mãe ou ele quebrou etc e tal o que você fez não foi uma assinatura de 3 anos só que você não teve capim em película você não teve celular reserva você não teve proteção contra fruto e roubo cara eu queria te perguntar na prática pra quem tá assistindo a gente não tem muita noção do que é um termo diretor de operações como que é seu dia a dia o que você faz na prática? é interessante essa pergunta até porque isso foi um dos maiores aprendizados que a gente teve no ano passado a gente fez uma reestruturação da nossa hierarquia como um todo do nosso organograma e a gente entendeu melhor de fato qual que é a função de um CEO a função de um CEO a função de um head de um gerente de um coordenador etc até porque às vezes seu título não condiz com a sua função o que eu quero dizer com isso? teve uma vez um amigo nosso que hoje é nosso gerente de operações o Gabriel quando ele entrou no Alligator ele entrou como estoquista e plantonista de final de semana então na época a gente fazia aluguel pontual ainda a gente funcionava todo final de semana e a gente precisava de uma pobre alma para trabalhar sábado e domingo que eu trabalhava todo sábado já a mês e aí o Gabriel entrou e tudo mais e na entrevista dele de entrada a gente perguntou qual era a aspiração dele de futuro e falou assim ó Santana um dia eu quero estar na sua cadeira aí quando a gente promoveu ele a coordenador de operações ele virou analista e tudo mais depois virou coordenador de operações aí eu falei Gabriel então agora você está na minha cadeira ele como assim? porque na época quando a gente tinha eu era diretor de operações só em título eu era um coordenador de operações então vou dar brevemente a minha visão sobre cada uma dessas posições o que um coordenador faz? um coordenador ele é o capitão do time de futebol ele ainda está na execução ele ainda está no GDI ainda faz as tarefas ele é um coordenador do trabalho então ele vai ser a pessoa que vai ampliar a voz do técnico e o técnico nesse caso seria o gerente o gerente é o que? um gestor de recursos o coordenador é um gestor de trabalho o gerente é um gestor de recursos porque ele vai definir quem vai aonde a nossa formação vai ser o 352 363 ou 0010 e vai colocar o cara na ponta esquerda na ponta direita quem está atitular quem está no banco então ele vai gerir os recursos daquela empresa daquele projeto etc depois o que tem um head? um head ele é um gestor de iniciativas a gente tem uma iniciativa é lançar parceria tal produto tal fazer uma contratação estratégica X chegar em objetivo Y então ele vai gerar várias iniciativas que essas iniciativas vão ter gerentes os coordenadores vão ter lá os blocos de ações de trabalho ele está chegando depois no C-Level o COO e o CO são os C-Level os C-Level eles pensam em estratégia então um time de futebol seria o diretor também nesse caso se fosse no exército você está falando que o coordenador é o sargento o gerente é o tenente o head é o capitão e o C-Level é o coronel o general o cara está pensando mais em estratégia e eu acho que o mais claro de falar nisso é numa questão de tempo então o coordenador está pensando no ontem no hoje no amanhã o gerente está pensando na semana que vem no máximo mês que vem o head está pensando no trimestre que vem o C-Level ele está pensando no ano que vem então o Cadu já tem um plano de visão de estratégia do Aluguel que é o principal ponto do CEO é isso criar a estratégia da empresa manter a cultura e fazer o relacionamento com players externos ele é o líder da empresa da porta para fora o CEO é o líder da empresa da porta para dentro então quando o Cadu fala para mim que o Aluguel em 2026 estava fazendo IPO na Nasdaq ou 28 fazendo IPO na Nasdaq e a gente enxerga como um ecossistema e todas as funcionalidades que eu citei para vocês antes quem é o encarregado por garantir que isso seja executado sou eu então eu que vou fazer o acompanhamento dos projetos mais críticos do dia a dia da empresa então a minha função ela é muito atrelada a projetos se vocês pegarem o livro do Scrum aqui por exemplo que é basicamente uma metodologia ágil a função do CEO seria como se ele fosse um grande PO um grande Product Owner é o cara que dá as priorizações fala o que vai ser feito o diretor de operações ele é mais um Scrum Master ele é a pessoa que é um líder servo então ele vai ao mesmo tempo tirar todos os impedimentos das pessoas que estão abaixo dele para permitir que elas trabalhem e consigam chegar nos lugares que elas precisam chegar cheguem em meta projetos entregas etc e tal e ao mesmo tempo é a pessoa que vai dar suporte para toda essa execução no nível de expertise também então é a pessoa que vai conhecer mais a fundo o negócio e dar os nortes necessários para isso então isso significa que no meu dia a dia eu vou trabalhar muito na lógica de projetos então eu já fiz por exemplo eu sou o cara que criou o nosso processo de análise de risco porque esse já foi um ponto crítico que a gente precisava naquela época e conduzi esse projeto depois eu fiz uma repaginada do nosso processo de vendas e criei o processo do jeito que ele é hoje e aí depois eu fui entrar muito mais fundo na captação de crédito e depois eu passei muito mais forte para contratações e depois agora eu estou muito mais atrelado ao funding e a captação de investimento tanto institucional para equity quanto de dívida então a minha rotina ela é muito pautada por reuniões você pega a minha agenda tem várias reuniões todos os dias e eu sou aquela pessoa que fica andando no chão de fábrica digamos assim então eu sou muito fã de ir presencialmente ao escritório na aluguel das lideranças vão majoritariamente presencialmente os times em regras são híbridos ou remotos mas as lideranças são presenciais porque eu fico lá eu rodo o escritório vejo quem está com problema o que está com e tal coisa que você está fazendo como é que está eu posso te dizer tal coisa assim então eu acabo sendo um grande facilitador nesse sentido como diretor de operações cara muito massa você conseguiu passar uma visão muito clara que até eu que curto esse universo de empresas startups consegui dar uma esclarecida mais ainda então muito massa e falando sobre diretor de operações operações como que funciona a operação de vocês então cara desde a intenção da pessoa em alugar até o celular na casa dela e se ela quiser cancelar e se ela for roubada e se o celular quebrar explica um pouco pra gente como que funciona pegar fogo nossa maravilha a gente nunca teve nenhum que pegou fogo eu acho é Samsung que pega fogo cara a situação mais agradável que a gente já teve que já rolou algumas vezes é quando a gente foi fazer o final de assinatura que a gente foi chamar a cliente ou o cliente porque a gente tinha morrido isso já aconteceu algumas vezes caralho você vai ficando grande você vai ir é porque na assinatura vai e volta não é igual a compra então tem essa parte da logística reversa mas enfim tem que estar dentro do guarda-chuva de operações tem operações você tem o risco você tem o CSJ que pra todos os efeitos é o nosso jurídico interno você tem o AX que é a experiência do Alligator que então trata tanto de CX com suporte tanto com a experiência interna da galera e a logística e além disso dentro do meu guarda-chuva como diretor de operações também são meus reports diretos o nosso head de vendas nosso head de marketing porque isso também está envolvido na jornada do cliente como um todo então eu falo que como diretor de operações eu sou o garantidor da jornada do cliente de ponta a ponta desde que ele é um lead que nunca ouviu falar do Alligator e viu o post da Bianca Boca Rosa até o momento que ele renovou a assinatura dele pela segunda vez e agora vai estar pensando em fazer o upgrade então eu sou o guardião dessa ponta toda como é que é essa jornada hoje? a pessoa nos conhece geralmente ela faz o cadastro na fila de intenção e as informações básicas etc e tal e aí um dos nossos consultores chama ela ou então ela faz a transação diretamente pelo site e ela faz o pagamento da assinatura ou na cabeça ou na recorrência então ela pode fazer o pagamento do plano anual ou do plano mensal o plano anual é no cartão de crédito boleto ou Pix e se for no cartão de crédito pode inclusive ser parcelado mas ele trava o limite daquela transação de uma vez então ele ocupa o limite inteiro ah Santana pode ser um Pix dois cartões e o título de precatório da minha tia Joelma que foi processada pela TAM e ganhou enfim isso você descobre com o consultor a gente já trabalhou com muitas maneiras diferentes e personalizadas mas a princípio é ou cartão ou boleto ou Pix inclusive a gente está com a promoção novamente para lembrar até o dia 4 de fevereiro 15% desconto no boleto no Pix e tem o pagamento recorrente mês a mês que aí é só no cartão de crédito que aí é mais próximo de uma assinatura tradicional que você esperaria ele pega o limite somente da parcela no seu cartão todo mês obviamente tem um spreadzinho aí porque você está prestando dois serviços para a pessoa tanto da assinatura quanto do crédito já que você está dando esse crédito para a pessoa também então a pessoa faz o pagamento nos envia alguns documentos simples o documento com foto o selfie com esse documento também um comprovante de residência e passa pela nossa tecnologia de análise de risco essa análise de risco demora até no máximo 3 dias depois disso começa o prazo de entrega dessa pessoa então a gente coloca essas pessoas em lotes e a gente vai lá e compra os produtos então a gente compra o capo do crédito e compra os produtos para mandar para as pessoas de 40 em 40 50, 50, 60, 60 iPhones e aí esses produtos vêm para a gente a gente compra os produtos e vem para aluguel então a gente coloca na nossa caixinha coloca lá a capinha em película balinha o cheetos verde ecológico lá de preencher a caixinha que o pessoal sempre me recomenda falar que não é comestível apesar de ser feito de livre e tem um vídeo de eu comendo isso na internet mas não é comestível não é uma recomendação que você compra ele descobriu na prática pessoal entendam não é que não é comestível é que não quero que aconteça com você o que aconteceu comigo o pessoal do compliance não gosta muito quando eu falo que é o do cheetos mas enfim Pedro na verdade cara tudo é comestível algumas coisas só uma vez entendeu então exato teve uma vez que eu nem sei o que eu comprei mas veio um bagulho igual um cheetos tá ligado eu até gravei um story falando gente isso é um cheetos não é possível tem cheiro de cheetos formato de cheetos textura de cheetos tá ligado se eu fizer a assinatura você vai ter exatamente essa experiência e aí então como é que é o nosso prazo de entrega hoje ele funciona ele varia muito por conta de de linha de produto e o nosso maior prazo atualmente se eu não me engano ele tá 35 dias úteis é um prazo longo porque justamente tem esse processo da pessoa fazer a assinatura fazer análise de risco entrar na remessa a gente faz a conta dos fornecedores entrega pra pessoa depois com a nossa própria logística e tem ônus e bônus como a gente faz nesse just in time eu consigo hoje tenho clientes em 778 municípios do Brasil inteiro o último foi Roraima a gente não tinha cliente até dois anos atrás dois meses atrás melhor dizendo então um grande abraço pra você que foi o primeiro assinante de Roraima foi a fronteira final do Star Trek mas se a gente não trabalhasse com estoque e essa lógica mais tradicional a gente conseguiria atender menos pessoas num preço mais caro e provavelmente a gente estaria só em Belo Horizonte e região metropolitana então foi uma escolha a gente fazer de atender mais gente e ter um preço melhor trabalhando nesse just in time e o que sofre nisso aí é o prazo a gente está sempre trabalhando para melhorar os prazos mas atualmente nosso prazo está bastante longo a gente já trabalhou o melhor prazo que a gente já trabalhou foi de 15 dias úteis mas esse ano a gente tem a intenção clara de trabalhar com prazo na faixa de 10 a 15 dias úteis no máximo para se aproximar também mais da experiência do varejo ficar mais conveniente para o nosso consumidor final nosso queridíssimo alucinado aí beleza a gente faz o envio para o cliente recebe o produto alucinado faz o unboxing bonitinho e aí ele usa assinatura ao longo do período de 12 meses como se fosse dele o produto vem lacrado para ele a gente também tem a opção do aparelho seminovo que nesse caso ele tem essa vantagem de ter pronta entrega porque ele já está lá com a gente e aí 3 meses antes do final da assinatura a gente obviamente faz o contato com o cliente periodicamente para ver se está tudo certo se a gente pode ajudar em alguma coisa se ele é com o uso do produto etc e aí 3 meses antes a gente começa a ver com o cliente se ele quer fazer a renovação o upgrade ou a devolução do produto e aí a gente faz as condições com ele se ele faz até 2 meses antes ele tem um desconto um mês antes ele tem um desconto menor e se faz até o dia do final da assinatura e não tem desconto se faz a sua renovação normalmente o que a gente observa é que a maioria dos clientes se renova e a gente está esperando um ciclo que cada cliente fique com um produto de 2 a 3 anos e aí a gente gera safra par safra ímpar então o cara que foi da fone 11, 13, 15, 17 tem o cara que foi da fone 12, 14, 16 e aí é basicamente uma renovação seguida de um upgrade ah, Santana tem como comprar o produto diretamente do aluguel no final não é uma opção muito vantajosa na minha opinião porque é muito mais aquela lógica de compra de imóvel então você está alugando imóvel ao longo do tempo se você for comprar imóvel você tem desconto em um a nossa lógica é a mesma coisa você está pagando preço de varejo no seminovo na época então não me vê uma grande vantagem mas existe a possibilidade então basicamente esse é o processo todo da assinatura de caba-rabo ah, Santana quebrou meu produto no meio da assinatura o que eu faço? você chama o nosso time de logística a gente envia para você um celular reserva e a gente faz a cota para você o reparo daquele bem então a gente está começando a implementar agora para fazer isso também em house para fazer pelo menos troca de bateria e tela em house é um projeto que a gente tem para esse ano mas atualmente a gente tem parceiros de assistência técnica que é a própria Apple a gente manda os orçamentos para o pessoal e enquanto isso o usuário está lá com o celular reserva a mesma coisa de o cara vai fazer um upgrade ele precisa mandar o celular de volta antes não, até o upgrade dele chegar ele fica com o celular funciona para o cara devolver o produto logística reversa a gente mesmo já manda a guia paga o cara só tem que ir lá nos correios e depositar a guia da logística reversa e se tiver qualquer tipo de problema com furto e roubo por exemplo aí vai variar do caso então furto simples a gente não tem cobertura ninguém faz infelizmente a gente está trabalhando em alternativas para isso mas furto qualificado e roubo a gente cobre parcialmente e o valor do bem então o usuário tem uma experiência também melhor do que ele teria na compra tradicional que ele só perdeu ou perdeu e 4 mil reais do iPhone 11 dele foi para baixo aqui no caso ele recebe o estorno do valor remanescente da assinatura dele e a gente cobre hoje eu acho que está 50% do valor do furto do roubo para o usuário então o usuário tem que pagar essa diferencinha e a nossa intenção é que eventualmente a gente consiga que o usuário tenha que pagar uma fração muito pequena que o estorno do final da assinatura já seja suficiente para cobrir isso sempre é algo que a gente está trabalhando também para esse ano E como que você consegue distinguir na base da confiança se foi um assalto qualificado ou se foi um furto simples ou se o cara só pegou o aparelho para ele e quis fazer isso A gente faz o processo internamente aqui a gente tem hoje 3 jurídicos 2 externos e 1 interno um dos jurídicos é só de cobrança o outro jurídico é mais consultivo empresarial e o nosso jurídico interno a função dele é intermediar essa cobrança dos usuários que estão atrasados por menos de 30 dias e que já saíram da mão do pessoal do final de assinatura e também olhar esses casos de sinistro e cobertura de futebol então é uma análise que é feita caso ao caso Entendi E cara como a gente já está caminhando para o final do nosso episódio a gente tem duas perguntas finais Luas tem mais alguma pergunta antes delas? Eu tinha mas eu estou esquecendo aqui eu só acho que a gente tem que fazer alguma pergunta antes das perguntas finais mas pessoal porque ele falou muito muito do Alligator aqui e aí eu só vocês me pegaram na fase que eu estou fazendo fund raising para o investimento inteiro Mas lá no começo ele falou uma parada que ele tinha dado aula de inglês aí eu queria saber sobre isso se tipo assim com quantos anos você aprendeu inglês e se esse se essa habilidade te deu alguma vantagem que você considerou crucial para o seu desenvolvimento ali para chegar onde você chegou Com certeza eu acho que inglês hoje não é só um diferencial como é obrigatório inclusive a gente também está estruturando um programa para ensinar inglês lá dentro do Alligator que é um programa que você já vem em corporações antigas então por que a gente não faz isso também então no meu caso a minha mãe é professora de inglês então a minha mãe foi coordenadora do Number One por 10 anos ela trabalhou na cultura também uma cota deu aula de inglês mais de 30 anos no total e aí então desde pequeno eu tive muito contato eu tive muita facilidade eu tenho facilidade com línguas então eu era fluente já com 16 anos de idade quando eu fui fazer intercâmbio minha mãe me forçou a tirar um tanto de diploma eu tinha FCI, CA e CPI aí eu voltei e falei assim mano tem que fazer alguma coisa com esses diplomas aí eu comecei a dar aula como na faculdade se eu fosse ser estagiário de direito lá no primeiro até o quarto período eu ia ser office boy de terno falei assim mano aproveitando que eu não vou fazer estágio agora eu vou dar aula de inglês então dei aula de inglês tanto no Number One quanto em particular é do dois anos dois anos e pouquinho então um pouquinho mais até foi de 2013 a 2016 então três anos é e pra mim é fundamental cara por exemplo agora a gente faz muitas das calls que a gente está fazendo são com players internacionais então o play que investiu na Grover por exemplo um bilhão de dólares e depois 250 milhões de euros pra eles comprarem ativos que é a FESN era capital os caras são britânicos é muito engraçado porque a gente chegou na call com eles e aí na primeira call que a gente teve com a Fasanara eu não participei porque eu estava fazendo essa tatuagem aqui inclusive estava no meu Instagram ela representa os pilares de cultura da Lugator é DNA é mente ágil que está sendo representada aqui pelo cubo mágico sangue no olho e coração bom mas enfim aí os caras falam nova puta merda o sotaque britânico é muito difícil sei lá o que gente mas deveria ser não o sotaque inglês é relativamente claro tudo bem achei engraçado mas tudo bem aí pra próxima coisa me colocaram aí eu comecei a conversar com o cara eu falei ah o cara é irlandês aí o cara está com o sotaque irlandesão lá passando uma fonte eu falei ah não tudo bem faz sentido saber inglês desde novo me ajudou muito nisso inclusive eu tenho uma facilidade muito grande não só de identificar sotaques mas de imitar sotaques aí o cara eu falei mano por acaso o Andy você é de Dublin aí ele oh yes I came from London a long time ago but I still go back to Dublin from time to time to visit family and friends aí você fala mano o sotaque irlandês o cara é o mineiro do Reino Unido o cara você está cantadão e junta tudo aí realmente eu acho que é interessante não é mais difícil entender com os escocês porque os escocês inventam palavras é complicado e não bastava o cara falar assim they may take our lives but never take our freedom nesse jeito o cara já nem fala aqui o cara fala it's pure drisht today drisht é só uma descrição pro céu cinza em gaérico o cara mistura inglês com gaérico fudeu né cara eu já fiz reunião com um indiano só que esse aí pelo jeito é pior indiano também foi complicado well I'm very good at imitating the accent from India I'm usually told that is quite uncanny how can I do the Indian accent it's very very good and my name is Sanjip I'm directly calling from me from Mumbai cara a gente tem o talento a gente tem que confessar aí só temos uma curiosidade incrível aprendo inglês porque você vai ficar na frente também porque você pode fazer imitações da hora igual ele fez aqui mas o inglês é muito importante cara assim porque por exemplo como crítico de cinema eu sempre consumi muito conteúdo então eu via sei lá 300 filmes por ano e aí quando eu parei o canal não continuei nesse ritmo porque muitos dos filmes eu ia na cabine de imprensa então eu ia no cinema 3, 4 vezes por semana porque tinha cabine de imprensa não é cabine de imprensa porque quem não sabe é um evento que a distribuidora chama os críticos de cinema a gente vai lá 2, 3 dias antes de estrear um filme às vezes uma semana antes uma semana e meia e a nossa obrigação é fazer a crítica quando o dia que o filme sair porque eles usam basicamente crítica de cinema como divulgação inclusive se vocês procurarem tem aquele negócio que é o blurb que é aquela frasezinha que está no pôster tem uma frasezinha minha em alguma divulgação do Destino de uma Nação que é o filme que o Gary Oldman ganhou o Oscar de 2017 mas enfim aí então eu ia no cinema 2, 3, 4 vezes por semana e basicamente meu tempo livre ele era muito voltado para isso séries, filmes, etc e aí no ano passado eu troquei isso por leitura então eu sempre achei que era um cara que eu não gostava de ler e aí descobri que eu só não gosto de ler ficção não ficção eu devoro então eu estava muito numa pilha de audiobook eu tinha ouvido alguns livros que eu recomendo muito em audiobooks inclusive o Measure What Matters que é o livro que importa do John Doer que é o cara que basicamente fala sobre a metodologia dos OKRs que a gente usa na Logator que eu recomendo super mas eu comecei a ler muitos livros de negócios e muitos desses livros de negócios não tem tradução para o português eu acabei de ler um livro o Innovator's Dilemma ele é um livro de 97 do Clayton Christensen que era professor de business da Harvard Business School é um livro fantástico que simplesmente não tem em português então isso rola muito alguns livros demoram a chegar o The Digit de Coração que é do Howard Schultz da Starbucks também é de 97 chegou a ser em português no ano passado então acaba que tendo o inglês você tem acesso a mais conteúdos conteúdos melhores e mais rápido então muitas das coisas que eu aprendi que eu falo que são curiosidades que eu faço cubo mágico em 40 segundos que eu canto ópera etc e tal tudo no YouTube em inglês então acaba sendo uma porta de entrada muito importante cara muito massa é outra pergunta que eu queria te fazer antes de caminhar para as finais é outra experiência que você teve e hoje se discute muito é a questão da faculdade qual que é a sua opinião cara a faculdade te ajudou a faculdade não te ajudou como que é isso para você cara a faculdade de direito foi útil para mim mas eu não acho que faculdade é automaticamente útil para todo mundo não inclusive na Alugueta você tem ideia a gente literalmente não olha currículo de ninguém a gente tem o formulário lá de cadastro a pessoa responde o formulário a partir do formulário a gente chama para entrevista técnica e tudo mais a única o formulário vai estar aqui na descrição para quem calma isso não é uma ideia ruim não o cara já vai pegar se você quiser alugar um celular está na descrição se você quiser trabalhar numa empresa que aluga o celular está na descrição também tá ligado mas é porque a gente tem muita vaga aberta a gente está com o olho do Matheus ali doidão cara a gente está com 60 vagas tecnologias abertas e mais umas 20 outras coisas caraca vocês vão tipo dobrar de tamanho né caraca alugator.solids.jobs que é o link se eu não me engano boa alô investidores se você quiser investir em uma empresa que aluga o celular está aqui na descrição também o formulário tem também lá o do alugator invest se vocês quiserem colocar também o asset.alugator.com que está hoje no site lá mas enfim qual era a pergunta? cara sobre a faculdade a faculdade verdade então a gente não olha o currículo a gente só olha o formulário que está lá disponível o link que vai estar aqui embaixo em algum lugar e a faculdade eu acho que ele é muito importante para pessoas que têm faculdade como um pré-requisito então você quer ser médico você tem que fazer faculdade de medicina você quer ser advogado arquiteto etc tem vários cursos especialmente relacionados às profissões liberais que estão até lá diretamente de faculdade seja dentista seja médico seja enfim uma série de coisas mas agora se você quer mexer com marketing mano faculdade é perda de tempo sinceramente você tem muito mais conteúdo de marketing no MBA da Empiricus e no Copy Camp da Empiricus e no YouTube e no Marketing 4.0 e no Big Black Book que você vai ter na faculdade de marketing eu prefiro muito mais um engenheiro que desenvolveu interesse por marketing do que um cara formado em marketing pela USP porque o cara de marketing ele vai saber tudo na teoria se tem uma coisa que a gente sabe é que na teoria na prática a teoria é outra então o cara eu preciso muito mais uma pessoa que tenha um mindset de resolução de problemas do que uma pessoa que é formada em marketing e isso vale eu acho que de forma quase universal para as profissões que não tem isso como pré-requisito agora direito é um curso útil é um curso útil mas se hoje eu tivesse que ter feito ou faculdade de novo eu terei feito economia por exemplo porque é muito mais relacionado ao meu dia a dia hoje do que direito foi porque eu já trabalhei na Logator em literalmente todas as áreas como diretor de operações exceto tecnologia eu já mexi com marketing mexi com vendas e atendimento ao cliente que inclusive eu odiava mas eu atendia bem mas eu odiava logística análise de risco tudo e pô eu usei direito uma fração disso sendo que igual eu falei a gente tem dois escritórios de advocacia externos então eu sou muita opinião que se você não é o melhor alguma coisa ou pelo menos muito bom ou terceirize isso vale tanto para você como indivíduo e para a sua empresa como capacidade organizacional vai ser um diferencial competitivo aluguei então uma puta estrutura jurídica não sei no momento não é então não vou buscar pessoas necessariamente formadas em direito agora por exemplo as nossas duas pessoas do nosso jurídico interno são advogadas formadas sempre tem ônus e bônus tem que saber muito para qual lugar você está indo nem todas as estradas tem a faculdade como pré-requisito a gente não precisa da faculdade como chave para abrir todas as portas algumas portas só estão lá para serem abertas sem necessidade de faculdade e às vezes a faculdade vai ser uma perda de tempo especialmente para a galera que cai na que é a falácia do direito custo adquirido que vai falar assim ah não já estou na faculdade há três anos agora eu vou terminar faltam só dois anos ou falta só um ano eu acho isso uma loucura mano isso é um ano a menos que você está tendo para dedicar para aquilo que você realmente quer gastar energia e fazer eu sou muito da filosofia que você tem que dar double down naquilo que você é bom você não tem que corrigir aquilo que você é ruim você tem a habilidade ABC se é uma nota 9 na A um 7 na B e um 5 na C se for ficar trabalhando na C o esforço e tempo que você vai ter que gastar para chegar num 7 é o mesmo que você faz do 9 para o 10 então seja o melhor em alguma coisa ao invés de ser mais ou menos em várias coisas e cara isso é muito tipo isso que você falou aí do projeto da faculdade a faculdade é muito real eu estou para fazer 21 então acho que eu estou na idade de ouvir tipo muitos dos meus amigos amigos não mas muitos dos conhecidos tem esse discurso de tipo é os últimos dois anos ou aí já é o ano de fazer o TCC a gente não consegue trabalhar tem que só focar na faculdade eu não sei né tipo assim cada um obviamente tem os seus limites está fazendo algum chá do meu microfone só para saber está dando uns estalos isso parou acho que parou mas eu não sei exatamente cada um tem os seus limites né e eu concordo totalmente em respeitar os seus limites se é o teu foco beleza faça aquilo mas eu acho que eu vejo isso tipo situações desse tipo como uma desvantagem óbvio mano eu amo fazer essa porra e eu quero fazer a faculdade da melhor maneira possível porque esse é o meu plano mano faz tá ligado esse é o seu plano tá ligado mas eu vejo que muitas pessoas tipo estão ali sem plano nenhum e tipo fazem isso porque outras pessoas estão fazendo isso e aí tipo acaba caindo nesse lance então tipo tem que fazer as faculdades se for fazer por você o Cadu saiu no meio quando ele criou o aluguel então eu continuei pra mim foi tranquilo fazer eu fazia faculdade o canal no youtube namorava aluguel dava tempo a tudo tudo questão de priorização de tempo prioridades se não ficar 5 horas por dia no instagram e no tiktok então pra mesma forma Santana como é que você consegue ler um livro por semana não vendo um filme por dia se você não vê um filme por dia você consegue ler um livro por semana você não consegue fazer os dois tem uma forma faculdade você vai preferir focar na faculdade ou você vai fazer sei lá você vai fazer todos os cursos da escola Conker pra já entrar no mercado de trabalho dentro de uma startup que você acha foda que converse com o seu objetivo igual o nosso coordenador de marketing nosso sócio o Vitor Dornas ele também tem 21 anos eu comecei o aluguel com 21 anos quem me dera até a bagagem que o Dornas tem hoje quando eu tinha 21 por quê? porque ele entrou no Aluguel com 18 sendo que ele já tinha tomado pau em dois processos eletivos quando ele tinha 16 e 17 então ele entrou no Aluguel com 18 e tá lá até hoje e pô imagino que pra ele tenha sido muito mais benéfico tanto que chegou o momento que ele falou não mano agora eu quero fazer a faculdade eu vou pagar a minha faculdade porque eu quero mostrar o diploma pros meus pais hoje ele tá lá fazendo faculdade com ele mesmo pagando então vai muito do contexto do indivíduo e do momento de carreira o momento de vida que cada um tá vivendo claro vai ser uma conversa muito chata com muitos dos pais que tão aí com muitos dos filhos muitas das filhas mas você nunca vai crescer sem ter conversas difíceis e a sua qualidade de vida ela vai ser muito determinada pela quantidade de conversas difíceis que você tá disposto a ter então se você tá convicto que você tem uma carreira que você quer seguir que você não acha que você precisa de faculdade conversa com seus pais assim é conversar é comunicação é a base do estúdio e as conversas difíceis elas vão acontecer e não tem crescimento sem desconforto afinal se fosse isso ninguém teria estirão sem deixar estria todo mundo tem estria quando tem estirão e se você não tiver você vai ficar igual eu com 1,75m puto que você queria ter 1,80m então às vezes é melhor você ter a conversa difícil e cara se você tivesse que fazer faculdade de hoje você faria economia ou você não faria? eu acho que faria economia o Alligator apesar dele ser um negócio essencialmente é um negócio de economia real que é possibilitado por tecnologia e ele aparentemente é assim simples assinatura de fone ele internamente é um modelo muito intrinsecamente financeiro ele é complexo ele é uma engenharia financeira complexa isso vale pra Loggever isso vale pra LocalizaMeu isso vale pra Grover isso vale pra OV isso vale pra todos esses modelos de assinatura que vem surgindo ao longo do tempo que envolvem bens físicos menos pra esses modelos de assinatura tipo Spotify e Netflix esses modelos muito financeiramente complexos porque envolve como é que você compra os produtos como é que você rentabiliza em cima dos produtos qual é o seu custo de capital qual é a sua estrutura de geração de margem etc então é que faculdade de economia teria me ajudado tem por exemplo um grande amigo meu o Lucas Gilbert que é o sócio da VK ele já veio aqui inclusive tá legal ele fez direito a economia ao longo tempo por exemplo poderia ter escolhido essa opção também mas aí eu não teria feito provavelmente ou abaixo da crítica ou namorado então pra mim acho que a minha escolha acabou sendo boa no final das contas boa e cara então caminhando aí pras perguntas finais a primeira delas que a gente faz pra todos os convidados é pra você ter uma recomendação de conteúdos pra gente então livros filmes que pelo jeito você manja bem séries qualquer coisa nesse sentido que vá agregar não precisa ser sobre empreendedorismo pode ser uma coisa que você ache legal e queira compartilhar não massa então livro adoro o livro A Marca da Vitória do Phil Knight ele é mais autobiografia do que ele é livro de negócios se você estiver querendo um livro de negócios porque generalistas vencem no mundo especialistas excepcional livro The Innovators Dilema excepcional livro que eu acabei de ler também vamos pegar mais dois a regra não ter regras da Netflix pra quem está entrando no empreendedorismo agora e quer ser fundador de alguma coisa ou gestor eu acho que é essencial um dos melhores livros que eu já li também e vamos puxar a sardinha pro nosso lado aqui também ler o livro da Amelius empreender a arte de se fuder todos os dias e não desistir que é muito legal também que foi justamente o livro que me colocou nessa pilha de ler um livro por semana filmes vou indicar todos os que eu tenho tatuado então Gladiadora é meu filme favorito ele tem muitas tatuagens cada vez mais revela outras tá ligado Gladiadora é meu filme favorito eu amo Ridley Scott sou muito fã do Russell Crowe também obviamente aqui é A Chegada do Denis Villeneuve né pra quem viu Duna gostou pra quem viu Blade Runner 2049 Sicário Suspeitos todos os filmes do Denis Villeneuve são foda mas o melhor que eu gosto que eu mais gosto deles é o A Chegada essa tatuagem aqui é de 12 homens de uma sentença que é um filme que me fez perder preconceito com o filme de preto e branco filme de 1957 dirigido por Cid no meio inclusive quem quiser tem uma aula do meu curso de crítica de cinema que é sobre direção que é um estudo de caso desse filme inclusive está no YouTube de graça e também Na Mira do Chefe esse aqui é O Campanário de Bruges pegando fogo que é o nome do filme Na Mira do Chefe em inglês é Em Bruges filmes em português que estão na tradução horrorosa na maioria das vezes mas Na Mira do Chefe legal pra caramba pra quem gosta daqueles filmes do estilo do Guy Ritchie tipo Jogos Trapassos Dois Cansomegantes Snatchbox Diamantes Rock'n'Rolla Lucky Numbers Levin se você gostou de algum desses filmes que eu citei veja agora Na Mira do Chefe ou Sete Psicopatas e Um Shih Tzu ou Três Anúncios para um Crime todos são do Martin McDonagh também que é um dos meus diretores favoritos série vejam Banshee ninguém nunca viu Banshee é do mesmo ator que faz o Capitão Patro já ouvi falar sobre Banshee Banshee é bom demais Banshee é excepcional não cheguei a ver não Banshee é meio pra você que gosta de ação e comédia e tudo mais é um negócio meio tarantinesco tem um nível de violência meio cartunesco se você gostou da série do Peacemaker ou de The Boys veja Banshee com toda certeza outra série que eu gosto pra caramba que a galera não me fala muito é Into the Badlands é uma construção de universo muito foda basicamente é um futuro pós-apocalíptico em que os clãs que sobraram são ultra especializados em Kung Fu é muito massa Into the Badlands é muito legal e Sansa Werner que é uma das minhas séries favoritas foi a série que eu vou assistir mais rápido eu acredito na minha vida eu vi a série inteira em 18 dias tem um livro lá dos bastidores de Sansa Werner que inclusive muito obrigado a Alex também trabalha no Lugueto que me deu esse livro de presente e livro de ficção que eu vou ficar devendo talvez pode ser um livro de ficção que está relacionado a uma série que eu gosto da série e já me falaram bem do livro que são as Crônicas Saxônicas que deu origem a série O Último Reino indico os dois Boa A única coisa que eu já ouvi falar de tudo que ele falou foi Gladiador e Banshee Gladiador e The Boys Ah não The Boys também The Boys e Psymaker eu já tinha eu já assisti Eu gosto muito de dar indicações que eu considero que deveriam ser mais assistidas eu sou muito fã dessa abordagem Boa e cara infelizmente a gente chegou ao final desse episódio e eu queria pedir para você deixar uma mensagem final para a galera então cara pode ser uma frase um pensamento qualquer coisa que você quer que quem está ouvindo ou assistindo saia daqui pensando nisso Maravilha então no Alligator eu gosto de falar duas coisas que mais do que as pessoas que você traz para a jornada é sobre a jornada que você traz para as pessoas então não só escolha quem está do seu lado mas faça bem para quem está do seu lado que esse bem vai voltar para você sejam seus clientes seus amigos seus pais etc e tal nunca vale a pena ser um babaca no longo prazo mesmo se no longo prazo isso fizer algum tipo de sentido e eu também gosto de falar que a única obrigação de quem está no Alligator é se divertir então leve uma vida mais leve meu jovem minha jovem porque o mundo já é muito sinistro e tenebroso e tem gente estendo desfaqueado com caco de vidro na praia perdendo metade do intestino então não leve tudo tão a sério na sua vida porque você vai passar no seu trabalho 8, 10, 12 horas por dia você vai ter contato com as pessoas do seu trabalho mais que você tem com sua família com seus amigos então se você não está se tiver de um trabalho você está vivendo errado pelo menos essa é a minha opinião Pedro muito obrigado por trocar essa ideia com a gente muito obrigado você também que assistiu ou ouviu mais esse podcast e até a próxima galera valeu para a gente para a gente para a gente